Você está construindo a sua história Eu não tenho ideia do que você já precisou enfrentar para você ser você Não tenho ideia do que você precisou enfrentar e do que você precisa enfrentar diariamente para você ser quem você é Porque nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é Se você esquecer quem você é, os outros vão te transformar no que eles querem que você seja Mas eu estou aqui para lhe dar o sustento para que você continue tendo o direito de ser quem você é Para que você nunca abra mão da sua verdade pessoal Para que você não se torne um boneco no mundo de hoje Um fantoche no mundo de hoje Para que você tenha o direito de pegar a sua identidade na mão, de reconhecê-la De olhar para aqueles que fizeram parte da sua história até o dia de hoje E continuar remando neste mar perigoso que é a vida Que não é fácil para mim, que não é fácil para você Ousando acreditar em um Deus que fortalece aquele que é honesto diante da luta Para que a gente nasça na hora certa Para que a gente sofra no momento certo Porque minha gente Quando nós perdemos de vista o processo deste renascimento diário A gente se acomoda A gente esquece quem a gente é E a gente se transforma no projeto dos outros Se você se esquecer quem você é Os outros vão se sentir no direito de fazer em torno da sua vida O que eles pretendem Preste atenção Muitas vezes você também se desprendeu de você Por causa dos crimes que você permitiu que cometessem contra você Não tem nada pior do que você ter um sistema mental que te boicota Não tem nada pior do que você alojar um inimigo dentro do seu cérebro Na sua mente Sabe por quê? Quando um inimigo está do lado de fora Você olha nos olhos dele e diz Você não vai me destruir Agora Quando esse inimigo passa a viver dentro de nós Como é que você olha ele nos olhos? Se ele está escondido nas suas carnes Não é o outro que nos destrói Somos nós com nossos mecanismos Que nos destruímos Aquela frase me defende dos meus erros, né? É como se eu tivesse escondido das minhas podridões Muitas vezes quando nós falamos das podridões dos outros Nós estamos tentando dar um jeito de esconder aquilo que nos envergonha É de nós mesmos Nós ferimos, nós machucamos Porque é aqui que nós funcionamos É o que você pensa sobre você O que você pensa sobre você repercute diretamente naquilo que você pensa sobre o outro Geralmente quem acha que o mundo é péssimo Já decidiu que ele é péssimo A visão que nós temos do mundo é uma visão que nós temos de nós mesmos Modificamos o jeito como nós olhamos para o mundo Naturalmente modificamos o jeito como olhamos para nós Modificamos o jeito de olhar para nós e naturalmente modificamos o jeito de olhar para o mundo Não adianta saber que você é seu Você precisa se conquistar diariamente Você precisa conquistar diariamente aquilo que você é E não há uma maneira mais bonita, mais eficaz de você conquistar aquilo que você é Do que você aceitar os movimentos da contração que te expulsa e que te faz sofrer Nas causas certas Aquele que decidir expulsar do coração toda e qualquer dependência Que faz a sua cabeça trabalhar De uma maneira desfavorável a você Aquele que não está Aquele que não segura a rédea da própria vida Morre antes da hora Jamais vai conseguir viver a pertença Que lhe dá o direito de ser quem você é De fazer a sua vida valer a pena De fazer a sua vida ser mais bonita Não precisa nascer de novo, não Basta você olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor Onde é que a vida está te chamando ao novo nascimento Romper com tudo aquilo que nos paralisa Com tudo aquilo que nos impede de chegar ao melhor de nós mesmos Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor Não desculpa ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri